Olá, o fim de semana chegou embalado por quadrilha, comidas típicas e muita festança. E são elas, as festas juninas, que esquentam a nossa agenda cultural. E o cheirinho de caldo de feijão leva a gente para o distrito de Engenheiro Correia, que vai realizar a festa de Santo Antônio do Monte no sábado e no domingo. Nesses mesmos dias, o subdistrito de Bandeiras, em Santa Rita, promove a festa de Santo Antônio do Bandeiras. A programação completa dessas duas festividades, em homenagem ao santo casamenteiro, você encontra no site da Prefeitura de Ouro Preto. E tem mais localidades na rota das festividades juninas aqui em Ouro Preto. O subdistrito da Chapada, que fica a 17 quilômetros da sede, vai promover um arraiar neste sábado, a partir das 6 da noite. A Ana Conceição Pereira, mais conhecida como Preta, é uma das organizadoras da festa e gravou um vídeo convidando a gente para prestigiar o evento. Vamos conferir. Passando aqui para convidar a todos para a nossa festa junina aqui na Chapada, nesse final de semana, dia 17 de junho, a partir das 18 horas. Vamos ter barraquinhas, muita canjica, música boa, as crianças da comunidade vão dançar quadrilha. E que venham todos, venha caráter para a gente fazer brincadeiras aqui também. Então, contamos com todos. Está imperdível esse arraiar aí, hein, gente? Minha família da Chapada e eu sou encantada pelo lugarejo. Vale a pena ir lá conferir. E a animação junina também acontece na sede da cidade. O gostinho doce da canjica convida a gente para o terceiro arraiar da banda do Alto da Cruz, que vai ser neste sábado, a partir das 4 da tarde. Com a entrada gratuita, o evento vai contar com shows, brincadeiras e comidas típicas. A festa vai ser na sede da banda, que fica na rua Resende, número 108, lá no bairro Alto da Cruz. Também neste sábado, um pouquinho mais tarde, às 6 da noite, o segundo arraiar do Museu Bouliet promete esquentar o centro histórico de Ouro Preto com músicas e comidas típicas. A repórter Karina Pérez foi até lá trazer mais informações da festança para a gente. Vamos conferir. Isso mesmo, Adriana. Eu já estou animada com a temporada de festas juninas aqui da região e também com o segundo arraiar do Bouliet. E para trazer mais informações, eu converso agora com Henrique Perdigão, que é um dos coordenadores do museu. Henrique, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP e eu já estou curiosa para saber. Quais serão as atrações do segundo arraiar do Bouliet? Nesta segunda temporada da quadrilha, nós vamos receber a quadrilha Pé de Moleque, que é uma quadrilha local, o DJ Samuk e a nossa atração principal, que é o Cadongueiro. E a festa pretende aquecer o público e ajudar quem mais precisa com a entrada social, né? Quais doações vocês vão receber e para onde elas serão destinadas? O intuito, na verdade, dessa troca dos ingressos, ela é feita destinadamente para a PAI. Os ingressos, eles são ingressos trocados através de um quilo de alimento ou de um agasalho. A ideia é de realmente ajudar essas pessoas, principalmente nesse período de frio aqui de Ouro Preto. E eventos como esses são um diferencial para o museu, não é mesmo? Você acredita que a iniciativa pode aproximar a comunidade da instituição? Sim, exatamente. A ideia, através desses eventos, é justamente trazer à população local um público que talvez não viria para o museu. E através dessa questão de trazer a quadrilha aqui para dentro, de trazer esses eventos, nós vamos ter também algumas comidas típicas, um evento que realmente pretende unir a comunidade, a comunidade também estudantil, os pais também estão sendo convidados para trazerem as crianças para dentro do museu. Então, toda a comunidade está convidada para participar, não é mesmo? Exatamente. Faço aqui mais um convite. Convidamos a todos para comparecer nesse sábado, a partir das 18 horas, para o nosso segundo Arraial no Boulier. Mais uma vez, muito obrigada, Henrique, por aceitar o convite da TV UFOP. E quem aí também ficou animado para dançar a quadrilha? Eu volto com você no estúdio, Adriana. Obrigada, Karina. Vale destacar que, caso chova, o evento vai contar com uma área coberta. E ainda no sábado, a partir das 10 da manhã, o museu vai realizar várias atividades para as crianças no Clube Boulier. Vai ter teatro, música e oficina, tudo de graça. No Instagram do museu, você encontra os detalhes. E tem mais festa nos distritos de Ouro Preto, dessa vez em Rodrigo Silva, que está resgatando um evento tradicional. De sexta a domingo, o distrito promove a 20ª Festa do Chapéu Atolado. O evento do distrito, que fica a 18 quilômetros da sede, será embalado por shows de sertanejo e pagode. E a região de Ouro Preto vai contar com o roteiro turístico Caminho de São Tiago. O lançamento do marco inicial vai ser neste sábado, às 10 da manhã. O trajeto religioso passará por 11 cidades da região e foi inspirado no Caminho de Santiago de Compostela, famoso roteiro localizado na Espanha. O evento vai acontecer no distrito de Santa Rita, no Salão Paroquial Felipe Turco, ao lado da Igreja Matriz. Para participar, é necessário confirmar a presença pelo WhatsApp 319-9231-2026. E antes de terminar a agenda de hoje, vamos deixar mais uma dica cultural. A UFOP está promovendo hoje o Blues Day, um dia dedicado à literatura. O evento já teve início, mas segue até a noite. A professora Maria Rita, do Departamento de Letras, é quem faz o convite. Pela primeira vez, a gente vai ter na cidade de Ouro Preto a comemoração desse dia literário, que é baseado na obra Ulysses, do James Joyce, e que é comemorado no mundo inteiro no dia 16 de junho. E a gente agora vai fazer parte dessa comemoração mundial. A gente planejou um dia inteiro de eventos, começando às 10 horas da manhã, em Mariana, com a inauguração do mural do concurso cultural que foi promovido ano passado, e que foram ganhadores a estudante Mariana e o estudante Bruno. Um do Ixa, outro do ICHS, por isso que a gente está fazendo em Mariana também. E de tarde, a gente vai ter comemorações em Ouro Preto. Inclusive, quem precisar de transporte de Mariana para Ouro Preto, entre em contato conosco, porque isso também já está sendo arranjado. Aí, às 17 horas, na livraria Outras Palavras, a gente vai ter uma sessão especial do projeto de extensão Leituras Banidas, em que a gente vai discutir justamente o banimento que o Ulysses sofreu nos primeiros muitos anos, desde sua publicação original, há 101 anos atrás. Então, sigam a gente, Modernismo Centenários, Leituras Banidas, para poder saber mais. E você viu que nossa agenda de hoje tem vários distritos de Ouro Preto em destaque. E se você quiser conhecer mais sobre a história e a cultura dessas localidades, é só acessar o Interprograma Diorama da TV UFOP. Os episódios estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Aproveite o fim de semana recheado de festas juninas. É sempre bom ter a sua companhia. Aproveite o fim de semana recheado de festas juninas.